Música Alô, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento para saber as últimas informações do time do Peixe nesta quarta-feira, hoje 28 de agosto de 2024. Bom, antes de mais nada, as nossas condolências e também os nossos pêsames aos familiares do jogador esquerdo, que acabou falecendo ontem no hospital Albert Einstein, ele que acabou tendo um problema no jogo contra o São Paulo, o time em que ele estava jogando, o nacional, acabou no jogo se sentindo mal, teve uma parada cardíaca e depois foi levado para o hospital e infelizmente acabou falecendo, não suportou a pressão e teve problema depois de pulmão, aí teve outro infarto, problema cerebral também, e o esquerdo, o zagueiro de 27 anos de idade, acabou falecendo. Você vê como são as coisas, né? Depois de 20 anos, 20 anos, faleceu mais um jogador no Morumbi com esse problema de coração. Não sei se você se recorda do Serginho, também zagueiro da equipe do São Caetano, passou pelo mesmo problema 20 anos atrás, o jogo contra o São Paulo, ele passou mal também e acabou falecendo. Então, é uma situação triste, né? Quando você vê. Eu acho que ontem mesmo, a rodada do Campeonato Brasileiro, como hoje, daqui para frente, tem que ter aí esse um minuto de silêncio. E são coisas, são fatalidades que acontecem, né? Mesmo os jogadores fazendo todos os exames possíveis e imagináveis, porque eles têm todo um aparato, acabam sofrendo porque é do ser humano, né? Ninguém espera que isso possa acontecer e o coração é um órgão ali que... O jogador exige muito dele e com isso teve esse problema. Mas, orações, orações para a família, para que a sua família, né? A sua esposa, ele tinha um bebê agora novinho. São coisas que acontecem no futebol e a vida que segue, né? Bom, meus amigos, vamos falar desse Santos. Santos que treina pensando no jogo contra a Fonte Preta, um jogo que o Santos precisa vencer. Depois, a reunião que o presidente Marcelo Teixeira acabou fazendo ontem com a comissão técnica e todos os jogadores, as novas regras daqui para frente com relação a treinamentos, que ele quer que o time treine mais, que o time possa desenvolver melhor o trabalho e que o técnico Fábio Cariri possa melhorar a qualidade dessa equipe com esses treinamentos, fazendo treino com o Sub-20, vendo sempre os jogadores que estão aí subindo, né? E que ele possa analisar os jogadores que possam ser utilizados no time principal. Como também fazer amistosos com outras equipes que participem de outros campeonatos, né? Campeonatos da série... Outras séries do Campeonato Paulista, times aqui do interior, que estão em atividades e que podem também fazer treinamento com o time da Vila. E ficar mais tempo concentrado, né? O presidente quer que os jogadores foquem mais aí nesse campeonato que o Santos precisa ter aí, porque é aquele momento que o jogador tem que pensar que o Santos tem que ficar no meio dos quatro para subir, né? Não é igual o Campeonato Brasileiro, que você tem várias coisas, está no topo, mas você tem competições para a Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim, o Campeonato Brasileiro da Série B só tem uma chance, é subir e ficar entre os quatro. Então, tem que focar mesmo, o time do Santos, a partir de agora, tem que botar a cabeça no lugar e correr atrás da bola para buscar as vitórias. Bom, o jogador Wendel foi apresentado ontem, falou muito sobre o Santos, disse que uma das coisas que ele tem é a vontade de poder jogar. Está aí, então, ele recebendo a camisa do Clodoaldo Zavares Santana, e ele chega para poder brigar pela titularidade, já entrou no jogo contra o Amazonas, e agora contra a Ponte Preta, deve voltar a ser titular mais uma vez, e o técnico Fábio Carini, já trabalhando esse time com ele de titular. Vamos ver como é que ele se comporta, porque teve vontade, mas a bola não chegou, não teve muitas oportunidades, e esse trabalho tem que ser feito a partir de agora. Aí vamos ver se temos alterações nesse time. Primeiro o Escobar, que acabou recebendo o cartão vermelho, fica fora desse compromisso, o Silva deve ser o lateral esquerdo para enfrentar a Ponte Preta. Agora, o meio campo deve ser mantido, com o Giuliano por ali, Pituca deve retornar como titular, e o João Schmidt, e nós temos o Otero, o Wendel e o Guilherme no comando de ataque. Esse deve ser o time para enfrentar a equipe da Ponte Preta, com o Xermão na direita, Gil, o próprio Jair, e o Silva na lateral esquerda, com o Brasão no gol. Bom, muita gente está falando pelas redes sociais sobre o problema que envolve o Santos e a equipe Viva a Sorte, a empresa Viva a Sorte, no Neymarite e também no patrocínio da camisa do Santos. Eu até conversei com o presidente, pedi informações para o presidente Marcelo Teixeira para clarear esse assunto, para ver como está a situação verdadeiramente. O problema todo é que existe um contrato em vigência, esse é o detalhe principal. O Santos assinou o contrato com a Viva a Sorte, para ter o nome na Vila Belmiro, Vila Viva a Sorte, que é o nome que o Santos vai colocar na Vila até começar a construção da nova arena. É aí que a coisa está pegando. Por quê? A W Torre tem esse contrato com o Santos e foi assinado, que eles têm participação no nome da arena. eles têm essa participação porque está no contrato. Anteriormente, o contrato dava ao Santos apenas 10% do Neymarite. Quer dizer, no caso agora, vai 150 milhões que o Santos vendeu, o Santos ficaria apenas com 15 milhões. O restante ficaria com a W Torre, por causa dos custos da arena. Só que aí o Santos não aceitou, fizeram um novo contrato e aí reduziram esse valor para 50%. Aí ficou mais mexido ainda, o Santos pegou 60%, 40%. Quer dizer, o contrato ainda está nas mãos da diretoria da W Torre para analisar. Não foi assinado o novo contrato. Os ajustes que foram feitos nesse contrato não foram assinados ainda pela W Torre. Então, o Santos vende uma coisa, que até a vila estar de pé, tudo bem. Quando a vila estiver no chão e construir uma nova arena, como é que fica? Como é que a W Torre vai trabalhar? É isso que está pegando. E a diretoria da própria Viva Sorte, o próprio Ambrósio, que é o presidente da Viva Sorte, disse que está tudo acertado. Só vai aguardar o posicionamento do que vai acontecer com relação à construção da nova arena. E aonde a Viva Sorte vai entrar nisso? Eles estão dependendo desse acordo agora, do Santos fazer que a situação seja bem clara, envolvendo a Viva Sorte, o Santos e a W Torre. se a W Torre vai seguir também para a construção da nova arena. Porque pode ter a possibilidade de não ser a W Torre. Pode ser que o Santos, a partir de agora, fale, bom, nós vamos rouper esse contrato, não serve para o Santos, não queremos mais a W Torre, e fim de papo. O Santos tem que pagar aquela multa de 10 milhões e ficar dois anos sem construir nada. Pode acontecer isso. O Santos fala, eu não quero mais fazer nada com a W Torre, a gente pode fazer e deixar dois anos, dois anos, a Viva Sorte na Vila Belmiro. O Santos permanece com a Viva Sorte, fica lá, Vila Viva Sorte, durante dois anos e depois, nos próximos anos, derruba a Vila e constrói uma nova arena. Pode acontecer isso daí. Isso pode acontecer. Está muito claro de que o presidente e a diretoria do Santos não estão satisfeitos com o contrato com a W Torre e aí a coisa pode encamanhar por um rompimento de contrato, o Santos pagar do que tem que pagar na justiça, sei lá, vai brigar na justiça e pode ser que não saia nada com a W Torre. Por quê? A gente sabe muito bem que o Santos fazendo esse contrato com eles, o Santos vai ficar preso a tudo aquilo que a W Torre tem também com o Palmeiras. Você vê que a situação do Palmeiras, como eles reclamam, o Palmeiras só tem direito a jogar na arena, a arena do Palmeiras é só dele em dia de jogo, como disse a própria presidente do Palmeiras. A Lela disse claramente nós só temos direito à nossa arena em dia de jogo. O restante quem manda aqui é a W Torre. Isso o Santos não vai querer e é por isso que está, sabe, essa situação meio complicada. E por tudo que o Santos já viu que pode arrecadar e tem condições de construir com seus próprios recursos, é bem provável que o Santos vai sair da W Torre e vai partir para fazer sozinho essa nova arena. um projeto melhor porque tem investidor, já apareceu alguns investidores interessados em ajudar o Santos. Então o Santos sabe muito bem que ele pode construir com seus próprios recursos sem ter problema nenhum com a W Torre e ficar preso a uma empresa durante 20 anos e eles fazendo o que eles querem dentro da própria arena. Então, meu amigo, vamos ver como vai acontecer. Bom, deixa eu dar um recadinho para você importante, um recado que vocês têm que nos ajudar também dando aquele like para a gente divulgar cada vez mais o programa, os nossos noticiários e você que vai participar do sorteio da camisa, nós vamos fazer o sorteio agora na sexta-feira, a camisa oficial do time do Santos. Se você ainda não fez a inscrição do nosso canal, aproveita agora, faça a inscrição para concorrer à camisa, coloque quando você fizer, num comentário Eu Quero Santos na Série A e a cidade de onde você está falando para você poder concorrer na sexta-feira agora a mais uma camisa do time do Peixe. Tá bom? Vamos contar contigo? Posso contar? Quero você no sorteio? Você não vai ficar de fora, né? Pô, vai deixar de ganhar uma camisa dessa participando de um sorteio onde você pode ter oportunidade de ganhar uma camisa sem pagar nada, sem custo nenhum, recebendo na sua casa se você não mora aqui na região da Baixada. Você vai ter a personalização da camisa, vai colocar o nome que quiser, o número que quiser, tudo de graça. Você vai ficar de fora? Tenho certeza que não. Por isso, você participando pode ter a sorte ao seu lado na próxima sexta-feira. Tá bom? Bom, e olha, o nosso novo parceiro aqui, a mcgames.bet, pra gente fazer aquele jogo, as apostas hoje, tem jogo hoje, nós vamos analisar no programa Baixada Esporte, e você pode também ficar ao nosso lado, entrando, se inscrevendo no canal. É só apontar o seu celular pra esse QR Code aqui, apontando o celular pro QR Code, você já entra no site da mcgames.bet, o novo parceiro do Baixada Esporte, e aí você vai fazer a aposta, ganhou, tá na conta. Isso é que é legal. É um site de apostas que você apostou, ganhou, o dinheiro tá na conta, já pode fazer o Pix direto pra sua conta, corrente, e pronto. É muito legal, ontem mesmo eu apostei, acertei os dois jogos ontem, acertei o Curitiba e acertei o Brusque, ainda até falei no programa, deu os resultados, e acabei acertando os dois resultados. Hoje tem mais, hoje a gente vai analisar também pra fazer as apostas aqui no mcgames.bet, o novo parceiro do Baixada Esporte. Bem, amigão, pintou a novidade, pode ter certeza que eu estarei de volta aqui pra informar, amanhã o Santos vai apresentar o goleiro Renan e tem muitas informações ainda pra passar pra vocês, tá bom? Forte abraço a todos, obrigado mais uma vez, saudações, alvinegras, e até a próxima. tchau, tchau.